Olá seguidor treino de foco, tudo certo? Hoje nós vamos dar sequência a nossa série sobre cinesiologia vetorial e como vocês tem aqui na tela, hoje nós vamos abordar um músculo peitoral maior imperdível, acompanhe a videoaula de hoje Bom pessoal, como eu já detalhei e já apresentei na chamada da videoaula de hoje nós vamos trabalhar hoje com o músculo que se encontra na tela, o peitoral maior só que eu não vou fazer uma análise hoje do peitoral maior naquele movimento em que ele é motor primário disparado que é o movimento de adução horizontal ou transversal do ombro eu vou fazer uma análise hoje do peitoral maior no plano sagital, a atuação dele no plano sagital onde ele não é um músculo agonista primário do movimento sempre lembrando, tomando cuidado para ter um ângulo de postagem da imagem já que nós vamos fazer uma análise bidimensional aqui através dos vetores que tem um ângulo que favoreça a nossa interpretação então esse não é um ângulo de imagem, um plano de imagem ideal aqui nós estamos agora com um plano de imagem ideal em que eu coloco completamente lateralizada essa imagem e vou conseguir ter uma interpretação agora da ação motora do peitoral maior no plano sagital fazendo uma movimentação no plano sagital então no plano sagital, analisando a articulação glenomeral nós temos aproximadamente nesse ponto aqui o eixo de movimentação do ombro da articulação glenomeral no plano sagital que no plano sagital a articulação glenomeral irá fazer flexões e extensões do ombro vai levar o membro superior à frente e retrair esse membro superior para trás posteriorizando ele através desse eixo e esse eixo é denominado de lateral-lateral já que ele penetra de um lado e vai sair correspondentemente do outro lado então por isso lateral-lateral é o eixo que corresponde ao plano sagital muito bem, através das videoaulas anteriores dessa série nós já estamos aptos a interpretar o passo a passo e começar a aplicar o passo a passo aqui nesta imagem para uma análise do peitoral maior no plano sagital então o primeiro passo, ou um dos primeiros passos a fazer dentro da sequência lógica da análise é nós identificarmos o eixo longitudinal do segmento ósseo que vai se mover no caso aqui o segmento ósseo que vai se mover obviamente é o úmero e a linha pontilhada em vermelho que eu posicionei agora aqui representa o eixo longitudinal, o posicionamento longitudinal deste segmento ósseo que será movido muito bem, o músculo ao qual agora eu irei analisar como nós já falamos desde a chamada, é o peitoral maior nós conseguimos identificar nesse ponto a sua inserção sobre o úmero na face anterior do úmero, proximal do úmero bem próximo ao eixo lateral, portanto uma inserção proximal e na face anterior do úmero muito bem, a partir desse ponto eu vou ter que optar em qual região do peitoral maior eu buscarei fazer a análise vetorial porque vejam bem, nós temos aqui algumas fibras que estão posicionadas dessa forma na qual agora eu apresento com o cursor vejam bem, as fibras superiores claviculares do peitoral maior mas eu também tenho as fibras inferiores, externo-costais do peitoral maior que elas estão rebatendo por baixo e estão posicionadas nesse ponto então vejam bem, eu tenho fibras nessa direção e nesse sentido das fibras inferiores do peitoral maior e eu tenho fibras nessa direção e nesse sentido das fibras superiores claviculares do peitoral maior então eu tenho que optar por fazer uma análise na análise de hoje eu optei para fazer a análise das fibras superiores vejam bem, eu coloquei um vetor resultante das fibras superiores não acompanhando esse ponto, essa direção e sentido das fibras que se encontram próximos a clavículo eu coloquei um vetor, vou retirar ele aqui um pouquinho acompanhando a saída da sua inserção subúmero isso eu já comentei em vídeo-aulas anteriores e isso é importante eu tenho que pegar o ângulo de tração sobre o segmento ósseo que se move conforme o ângulo de saída de tração ou de um tendão ou do próprio músculo como está representado na imagem aqui então esse é o ângulo de saída embora que esse ângulo mude eu tenho que fazer em cima do ângulo de partida a partir do ponto ósseo da peça óssea que irá ser movimentada então esse aqui é o ponto ao qual eu devo posicionar o meu vetor resultante o tamanho do vetor resultante aqui se eu posicionar ele mais longo, mais curto não vai influenciar muito porque depois os componentes vetorais manterão uma proporcionalidade então eu posicionei o vetor resultante e a partir do vetor resultante nós vamos posicionar os componentes vetoriais lembrando que um componente vetorial que é esse que eu coloco agora aqui deve estar perpendicular ao eixo longitudinal do segmento ósseo que se move então ele está agora aqui perpendicular esse é o componente vetorial que efetivamente irá produzir movimentação nessa peça óssea a partir desse eixo de movimentação desse eixo rotatório de movimentação então aqui se encontra o nosso componente vetorial perpendicular ao segmento que é efetivamente o componente vetorial que irá produzir a movimentação mas podemos verificar também que existe um outro componente vetorial e esse outro componente vetorial deve se encontrar paralelo agora e não perpendicular ao eixo longitudinal da peça óssea esse componente vetorial ele está impulsionando o úmero para cima então vamos imaginar num exercício que vocês estejam fazendo no qual a carga desse exercício está impulsionando o úmero para baixo vamos imaginar aí uma rosca direta porque na rosca direta toda a carga tracionada sobre o úmero ele lá irá repercutir tracionando o úmero para baixo impulsionando o úmero para baixo quando nós seguramos a barra da rosca direta essa carga é verticalmente para baixo sobre a ação gravitacional tracionando mão tracionando o segmento de antebraço e segmento braço para baixo sobre essa carga o peitoral na sua fibra superiores terá uma atuação isométrica estabilizadora ou seja, esse componente vetorial será um dos componentes vetoriais dentre outros músculos envolvidos que atuarão isometricamente contraindo impedindo que o úmero venha a ter uma movimentação significativa ou agressiva no sentido para baixo sobre a ação da gravidade sobre a ação em barra e anilha que eu esteja fazendo a rosca direta então esse componente vetorial paralelo ao segmento ósseo embora ele não desenvolva a função que nós vamos analisar agora logo na sequência já que esse é o componente que vai produzir essa função de movimentação em si ele é um componente coaptador da articulação quando essa articulação apresenta uma carga que faça uma depressão que empurre esse segmento essa peça óssea para baixo como eu representei aqui no caso, por exemplo de uma rosca direta onde a carga está impulsionando verticalmente o úmero para baixo então esse componente vetorial é um dentre outros de outras musculaturas que será acionado gerando uma tensão isométrica pelo músculo irá ser criado esse componente vetorial coaptador e estabilizador que irá, como eu disse estabilizar a articulação impedindo uma luxação para baixo dessa articulação analisado esse ponto de vista de segurança da execução do exercício evidentemente não vai ter uma tensão tão grande quanto um bíceps braquial já que rosca direta obviamente vai atuar fortemente sobre os flexores do cotovelo mas tem uma atuação também dessa região do peitoral de forma estabilizadora isso é um ponto importante do ponto de vista cinesiológico de interpretação da análise cinesiológica do exercício mas nós podemos perceber que esse componente vetorial já que ele é motor ele vai produzir um movimento rotatório para frente nesse sentido que eu coloco agora aqui o movimento rotatório para frente da peça óssea úmida em cima do eixo lateral esse movimento rotatório para frente que será produzido por esse vetor é chamado de movimento de flexão do ombro obviamente ocorre no plano sagital e obviamente também apresenta o eixo lateral lateral como o eixo ao qual esse movimento ocorre ao redor do qual esse movimento ocorre então o movimento de flexão e o movimento contrário de volta que não é produzido obviamente por esse vetor por outros vetores faz a extensão do ombro então o peitoral maior na sua porção clavicular ele também tem uma função motora embora não como motor primário mas ele também tem uma função motora na flexão do ombro a frente agora um detalhe importante dessa flexão do ombro essa movimentação do membro superior a frente isso para uma posição anatômica na qual o boneco anatômico se encontra aqui ou uma posição no qual o braço esteja o ombro esteja melhor dizendo estendido então vamos imaginar que o ombro estivesse posicionado dessa forma que eu estou desenhando agora aqui esse componente vetorial ele estaria um pouquinho mais inclinado para baixo esse componente vetorial perpendicular vejam perpendicular ao segmento e estaria dando continuidade ao movimento de flexão do ombro continua sendo um componente vetorial do peitoral maior na sua porção clavicular de movimentação em flexão do ombro a frente isso vai ocorrer então desde a posição anatômica até posições de extensão do ombro se eu estivesse com o ombro mais estendido ainda que já é uma situação difícil do ponto de vista de flexibilidade nós teríamos um componente vetorial perpendicular e ele continuaria fazendo o movimento de flexão do ombro a frente agora vejam bem a partir de um determinado ponto onde o músculo tem a sua origem na clavícula ele perde a sua capacidade de fazer flexão do ombro então vamos imaginar que o ombro estivesse agora posicionado a frente como eu descrevo agora aqui nessa situação vejam bem aqui está a origem do músculo sobre a clavícula ele não estaria mais girando um componente vetorial nesse sentido perpendicular ao movimento porque agora na verdade nós teríamos um vetor contrário e um componente vetorial contrário a esse movimento nós teríamos essa situação não teríamos um componente vetorial que estivesse à frente do segmento ou anteriorizado ao segmento como nós temos aqui nós teríamos não teríamos então portanto mais esse vetor então a partir de um determinado grau e esse grau de flexão do ombro nós poderíamos colocar nesse ponto que eu registro agora aqui a partir desse ponto de aproximadamente flexão do ombro de 90 graus quando aproxima o posicionamento do úmero à clavícula no ângulo que nós podemos ver que é uma coincidência da altura do úmero em relação à clavícula o peitoral maior deixa de apresentar um componente vetorial de tração sobre o úmero porque ele não apresenta mais nesse ângulo essa distância esse ponto de inserção então concluindo o peitoral maior ele atua não com o motor primário mas atua na flexão do ombro partindo desde extensões do ombro significativas até um posicionamento aproximado de 90 graus de flexão do ombro aproximado então todo esse arco de movimento que eu descrevi agora aqui mais uma vez partindo de uma extensão forte do ombro até esse ponto aqui aproximadamente o peitoral maior na sua porção clavicular ele é motor também do movimento da flexão do ombro junto com por exemplo o deltóide anterior que é um forte motor do movimento claro que ele aqui não é um motor primário então são colocações de cinesiologia que o profissional de educação física deve entender para fazer uma interpretação melhor de cinesiologia aplicado aos exercícios no caso aqui eu demonstrei em cima dos movimentos nós poderíamos estar imaginando um exercício de elevação frontal dos ombros para trabalhar por exemplo a musculatura deltóide onde o peitoral maior na sua porção clavicular vai ter um certo grau de participação para fazer essa flexão do ombro e a explicação e a análise disso está aqui nesses componentes vetoriais que nós acabamos de analisar bom pessoal espero que vocês estejam gostando da nossa série de cinesiologia vetorial a gente está procurando principalmente para o profissional de educação física trazer algumas informações que sejam úteis para interpretar melhor os exercícios que ele pode prescrever tanto do ponto de vista de alongamento quanto do ponto de vista de treinamento e obviamente vinculando mais ao treinamento resistido com peso a musculação espero que vocês estejam gostando acompanhando a série lembrando que quem está pegando essa série hoje pela primeira vez é interessante pegar a nossa série desde o início porque hoje se nós voltarmos aqui um pouquinho nós podemos perceber que nós estamos no programa 11 então nós já tivemos 10 videoaulas anteriores a essa a qual eu vou somando informação a cada videoaula então se talvez pegar um programa hoje pela primeira vez torna-se um pouco mais difícil interpretar e seria interessante então voltar aos programas anteriores ok? então era isso por hoje pessoal um grande abraço e aguardo vocês em mais uma videoaula do treino em foco até lá sobre a escápula sobre a escápula no próprio desenho anatômico do boneco nós conseguimos identificar e outra extremidade sobre a coluna vertebral nesse ponto terceiro item origem e inserção do músculo que é exatamente o quarto item que é o ponto móvel que seria a inserção e o ponto fixo que seria a sua origem então nós temos o ponto fixo